Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E neste vídeo baixamos outro jogo aqui, o Kick the Buddy Tá, como vocês podem ver aí, seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores aí de baixar o jogo E jogar fazendo o gameplay pela primeira vez Então a gente tá aqui na tela inicial do jogo E vamos ver se a gente consegue dar andamento aqui Para continuar o gameplay Perfil extra Decoração Deixa eu ver se tem perfil aqui Aqui é um guarda-roupa Tá, ele tem as roupas que eu posso comprar, porém não tem dinheiro Be careful, é um guarda-roupa Doei So So Mind se eu for a nap aqui? Hold the phone steady, I'm gonna take a bit of a nap Uh, no I feel good No Fui Enome! 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 Cooouuu! Foi! Céate! Céate! Nome! Garam garam! Ah! Céate! Céate! I'm dying Oh, please, God, don't be Buddy, angry Ow, ow, ow Oh, I did hit Stand down Oh, God It's blocking, we think Recebemos 200 bucks 200 dollars Por conseguir I'm gonna put myself together Don't Please Help me Boring Boring Ouch Biggest stop, biggest stop Oh, my God A gente pode comprar, eu acho, deixa eu ver aqui Ué, tem uma grátis aqui, deixa eu ver Consegui de graça, assistindo os 5 vídeos Vamos ver Não, não deu, não tem propaganda disponível Então, vamos ver se eu consigo essa menor aqui Boring Boring Quatro Boring I Tire Boring Cri 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 De Eu tô com dó de seu bonequinho, então não tá tirando. Então eu não quero avaliar, não matei, coidadinho, ah não, fingiu só. Eu tô com dói, eu tô com dói, eu tô com dói. Não! 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 Conseguiu alguma coisa aqui. Granada? Isso é ruim. Eu vivo em uma boxe. Será que é esse daqui? É isso aí. 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 Opa, ganhei mais alguma coisa. É isso aí. 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 É muito engraçado. Seu pessoal tão bom conocido por aqui. É. Espero que tenha gostado aí do Gameplay. E. Até o próximo vídeo então. Faluuu!